Olha, eu espero que o ano de 2023 seja um ano de muita paz, um ano de muita justiça social, um ano de muita democracia. Que as nossas famílias brasileiras, que as nossas crianças brasileiras possam ter direito às refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. E o meu desejo é que todos os brasileiros, de fato, tenham muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Eu acho que nós estamos e vamos viver um novo tempo na história do Brasil, depois de tanto retrocesso que nós tivemos em várias esferas, dentre elas aí, a questão ambiental, a questão dos direitos humanos, a questão da mulher. Então, a minha torcida e o meu desejo é que o ano de 2023 seja diferente. E sejam diferentes em favor de todos os brasileiros e de todas as brasileiras.